E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e este é o canal GHB Tech. É isso aí pessoal, hoje estamos aqui num cenário um pouco diferente. Eu estou aqui na sala da minha casa para mostrar algo para vocês que eu comprei aqui, que eu adquiri para mim. Sim pessoal, acabei de adquirir aqui uma caixa torre da Gradiente. E nós vamos ver nesse vídeo se realmente vale a pena estar adquirindo uma caixa torre Gradiente em 2021 pessoal. Sim, porque eu acabei de comprar, não faz nem 24 horas que eu adquiri ela. E eu vou estar falando para vocês um pouco mais dos detalhes sobre ela, sobre o grave dela que é muito forte, sobre a potência dela. E se realmente vale pagar o preço dela em 2021 em relação a tantas outras que eu pesquisei por aí, beleza? E deixa eu perguntar para você, já é inscrito no canal GHB Tech? Já é inscrito aqui? Se já é inscrito fiel, já deixa o seu like nesse vídeo porque está valendo muito a pena pessoal. Olha o tamanho dessa criança aqui, ela que dá aqui ó, mais alto do que a minha cintura. Então vale muito a pena já o seu like, compartilhe com o pessoal aí para aqueles que gostam de som forte. Isso aqui é para aqueles que gostam de som forte pessoal. Isso aqui não é para aqueles que gostam de som, de foninho de ouvido não. Isso aqui é para a pessoa que gosta realmente do som estralando para dar aquela incomodada no vizinho, hein? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal GHB Tech. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não é inscrito no nosso canal, é rapidinho pessoal. Já estamos aqui na tela do canal, é só você vir aqui ó, vai ter um botão vermelho inscrito e inscreva-se. Você não vai pagar nada por isso, é só se inscrever, curtir os vídeos e compartilhar para o pessoal aí, beleza? Então é isso pessoal, vou estar mostrando um pouquinho para vocês sobre ela, mais detalhado, um pouquinho mais de perto aqui. Vou estar deslocando a câmera para estar mostrando para vocês aqui cada detalhe dela, beleza? Inclusive ela tocando, que é muito show de bola, pessoal, é muito lindo. Ela fica toda piscando, o LED dela bate conforme a batida da música ali, os LEDs dela ficam piscando. E é isso que eu quero mostrar para vocês, todos os detalhes dela e se vale a pena pagar o preço dela em 2021. Porque em relação aí a sua concorrente, as suas concorrentes, eu acredito que na qualidade ela vai ganhar com certeza. Porque no preço ela tem ali, se mantém em média ali entre as outras, mas eu acredito que na qualidade ela se destaca muito. Eu pesquisei bastante e vi também a LG X-Boom, se eu não estou enganado o nome, me corrigem aí nos comentários. Ela também que tem muitas qualidades, tem um preço também ótimo, mas eu acho que na qualidade de som grave, para bater, para esculachar com tudo, eu acredito que a Gradiente ela vai ganhar fácil. Temos aqui dois alto-falantes de 12 polegadas e vem com aí 1500 watts de potência. Então, é um absurdo pessoal, vou estar deslocando agora ali a câmera, vou estar mostrando para vocês ela detalhadamente e tocando o som, beleza pessoal? Mostrando ela aqui um pouco mais de perto para vocês pessoal, vamos mostrar que a parte de cima, ela tem aqui o botão Standby, tem o modo, deixa eu dar uma focada melhor aqui. Tem o modo, o botão, os botões aqui padrão de um mini system, aí tem a tela ali com auxílio, Bluetooth, tem a rádio FM. Aqui temos os dois médio, um médio e um tweet. Aqui nós temos os dois alto-falantes que é o diferencial dela, que é onde o grave arrebenta de acordo. Ela é muito linda, cara, eu gosto muito desse lance da fibra de carbono, ela tem esse detalhe em fibra de carbono em algumas partes, em outras partes ela é preta brilhante, entendeu? Então, eu gosto muito disso, o design dela eu acho muito lindo, olha, ela é bem grandona, ela parece um robôzão no canto da sala aqui, ela é muito linda. Então, pessoal, vamos ver ela aqui em ação, vamos ver ela tocando aqui o estrago que ela faz, beleza? Aqui, acabei de colocar uma música aqui no celular aqui e olha só como o LED dela já muda, o ritmo conforme já vai tocando ali um pouco a música, o LED dela já vai dando o ritmo como se fosse o tom da música. Eu vou erguer um pouquinho, vamos ver se dá a qualidade que eu vou ouvir para vocês, eu recomendo que vocês estejam de fone de ouvido para a qualidade sair melhor, beleza? Beleza? Se inscreva no canal! É isso aí pessoal, como vocês viram é uma verdadeira festa dentro da sua casa É incrível, fica muito lindo as luzes piscando dela, fica incrível Eu também aqui coloquei uns LEDs aqui no meu painel, então ajudou bastante Mas sim, fica muito linda a sua casa Você com certeza vai dar uma festa dentro da sua casa Todos os convidados vão amar porque ela realmente é o centro das atenções Então pessoal, vamos ao que interessa, valores dessa belezinha aqui Eu vou estar deixando o link aqui na descrição Para quem quiser estar adquirindo uma caixa torre gradiente de 1500 watts Vale muito a pena pelo preço dela e por tudo que ela oferece e pela sua qualidade Então se você está afim de comprar uma torre gradiente, não perca mais tempo O link está aqui embaixo, então corre lá e garanta já a sua Beleza pessoal? Esse então foi um vídeo dizendo se vale ou não vale a pena comprar uma torre gradiente em 2021 Por que eu falo 2021 e se vale a pena? Porque ela foi lançada no começo de 2020 Então já se passou um ano E com certeza pessoal, vale a pena estar adquirindo uma torre gradiente de 1500 watts Beleza? Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas Para elas estarem vendo este vídeo Eu sou o Gustavo e foi um prazer falar com todos vocês Eu sou o Gustavo e foi um prazer Eu sou o Gustavo e foi um prazer Eu sou o Gustavo e foi um prazer Eu sou o Gustavo e foi um prazer